Bebida 3 em 1 de aveia e mamão. Elimina colesterol, limpa o intestino e ajuda a emagrecer. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super receita natural. E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Algumas pessoas não entendem a importância de receitas naturais para ajudar a emagrecer. Elas dizem que para perder peso, basta fazer dietas e exercícios. Não é verdade. Muitos têm uma enorme dificuldade para emagrecer. Tem gente que não atinge o peso ideal só com dieta e exercícios. Estas pessoas precisam de uma força extra. E muitas vezes essa força extra são nossas receitas naturais. A receita de hoje é mais uma das maravilhosas receitas que tem ajudado tantas pessoas a emagrecer. A vitamina de mamão e aveia limpa todo o organismo. Ela vai desintoxicar seu aparelho digestivo, principalmente o intestino. Ela ajudará você a emagrecer, além de contribuir para normalizar as suas taxas de colesterol e triglicérides. Não só devido ao mamão, mas também a aveia. O mamão é rico em papaina, uma enzima muito útil nos casos de dificuldade de digerir alimentos. O mamão maduro é digestivo, diurético, emoliente, laxante e refrescante. Ele limpa o aparelho digestivo, auxilia além disso na manutenção do equilíbrio ácido alcalino do corpo. Ele é rico em vitaminas e minerais, tendo cota generosa de vitamina A, provitamina, vitaminas do complexo B e rico teor de vitamina C. Segundo a medicina natural, o mamão é capaz de tratar mais de 40 doenças. A fibra solúvel, chamada beta-glucana, é responsável por boa parte das vantagens nutricionais proporcionadas pelo consumo da aveia. Essa fibra retarda o esvaziamento gástrico, o que tem como resultado uma sensação de maior saciedade. Ao entrarem em contato com a água, as fibras se transformam em um gel, que torna o bolo fecal maior e mais viscoso. Com isso, ocorre uma menor absorção de substâncias presentes neste bolo, como glicose e colesterol, devido a uma menor ação de enzimas digestivas. E em relação ao controle do colesterol, estudos sugerem que a ação da beta-glucana na diminuição dessa gordura no sangue estaria ligada à absorção de ácidos biliares. As ácidos são excretados pelas fezes, diminuindo a absorção de colesterol ou ácido graxos de cadeia curta produzidos pela ação das fibras presentes no cólon. Portanto, o consumo regular de aveia pode estar relacionado com a diminuição da formação de placas de gorduras, que causam doenças cardiovasculares. A parte da aveia que possui maior quantidade de beta-glucanas é o farelo de aveia, seguido dos flocos e da farinha de aveia. Veja como é simples fazer. Ingredientes. Meia xícara de mamão picado, um copo de iogurte natural desnatado, duas colheres de sopa de farelo de aveia. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Tome imediatamente. Beba um copo desta bebida diariamente em substituição ao café da manhã durante 30 dias. Pode continuar tomando se quiser por mais tempo. Para emagrecer rápido, devem ser ingeridas menos calorias, fazer uma dieta equilibrada e realizar exercício físico para queimar a gordura acumulada. Porém, existem muitas pessoas que mesmo adotando estas medidas têm dificuldades para emagrecer. E nestes casos, um bom conselho é ir no endocrinologista para confirmar se não se trata de problemas na tireoide ou alterações metabólicas que dificultam o emagrecimento. Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde, remédios caseiros, receitas naturais, novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia.